Animais típicos do Brasil A fauna brasileira é uma das mais ricas e diversas do mundo. Pena que o homem não respeita e não dá valor. O nosso tema de hoje é exatamente sobre essa riqueza não valorizada. Falaremos sobre alguns animais típicos do Brasil. Vamos começar com toda essa riqueza? A nossa primeira riqueza é sobre o boto cor-de-rosa, ou boto rosa, como é conhecido também. Vocês sabiam que o boto cor-de-rosa nasce cinza? Isso mesmo, ele muda de cor com o passar do tempo. Quando os botos nascem, eles são cinzentos e à medida que crescem vão ficando rosados. Muito interessante isso. Ele vive em água doce e é um mamífero parente das baleias e dos golfinhos. É encontrado nos rios amazônicos do Brasil, da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, do Equador e também do Peru. Em algumas regiões, a perda da população dos botos já chega a 50%. Além de tudo, o boto cor-de-rosa é bastante conhecido no folclore brasileiro. Pois o mesmo faz parte da lenda que conta... Prestem atenção que eu vou contar essa história. Ao cair da noite, o boto cor-de-rosa sai do rio e se transforma em um rapaz bonito, para namorar as moças e engravidá-las. Depois, ele abandona essas mulheres e retorna para o rio em sua forma animal. Os indígenas acreditam que os botos cor-de-rosa são criaturas mágicas, que podem assumir a forma de um homem bonito para seduzir as mulheres das aldeias durante a madrugada. Hum, que interessante essa história. Mico-leão-dourado Mico-leão-dourado é uma pequena espécie de macaco nativa das florestas costeiras atlânticas do Brasil. Eles são conhecidos por sua aparência marcante, com pelo laranja vibrante e uma cauda longa e muito fofinha. Mico-leão-dourado são animais sociais que vivem em grupos familiares, constituídos por um casal reprodutor dominante e sua prole. Esses macacos são considerados ameaçados devido à perda do seu habitat, causada por atividades humanas, como desmatamento, urbanização e agricultura. Onça-pintada A onça-pintada é o maior felino das Américas e é encontrada em diversas áreas do Brasil, especialmente em regiões florestais e pantanosas. Tucano O Tucano é outra ave típica do Brasil, conhecida por seu pico grande e colorido. É encontrada em várias partes do país, incluindo a floresta amazônica. Capivara A capivara é um roedor de grande porte e é considerado o maior do mundo. É um animal amigável e sociável. E é encontrada em diversas partes do Brasil. A ariranha A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é um mamífero aquático encontrado em rios e lagos do Brasil. É um animal social e inteligente, mas em risco devido à caça e à perda do seu habitat. Tamanduá-bandeira O Tamanduá-bandeira é um animal solitário e noturno, encontrado em florestas e áreas do cerrado do Brasil. É um animal que se alimenta principalmente de formigas e cupins. Como o Brasil é rico, hein? Porém, sabemos que, infelizmente, toda essa riqueza vive em ameaça constante. Precisamos olhar com mais amor para a nossa natureza. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.